Música Salve, salve galera do Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo de resenhas aqui do canal da série Vale a Pena Comprar, agora com o título do título Então galera, se você não é inscrito no canal, clique em se inscrever, compartilhe, comente os nossos vídeos Também conhece a nossa fanpage no Facebook, tudo isso está na descrição desse vídeo Aliás, sempre olhe a descrição porque eu estou colocando o link com promoção dos materiais que eu estou resenhando Caso você tenha interesse em adquiri-los Vamos começar pelo primeiro material, Grandel vs. O Sombra Publicação da editora Mythos, material em capa dura, papel couché E é escrito e desenhado pelo Matt Wagner, que é o mesmo criador do Grandel Aliás, um cara que é foda nos roteiros e também na arte, vencedor de prêmio Eisner Esse encadernado compila minissérie envolvendo o crossover entre esses dois personagens Se você conhece um pouquinho do Sombra, sabe que ele é um personagem público, criado na década de 30 E suas histórias são ambientadas na Nova York desta época Já o Grandel, que é um personagem que teve poucas publicações aqui no Brasil Chegou a sair um encadernado pela editora DeVir, tem um crossover também que rolou com o Batman Mas é um personagem consideravelmente desconhecido Ele seria uma espécie de anti-herói, mas com um pé ali na vilania O Grandel original é o Runter Rose e é ele que vai ser usado nessa publicação Então nós temos o Grandel transportado para Nova York da década de 30 O Sombra é um cara que caça bandidos e mafiosos E o Grandel vem ali para Nova York exatamente para tomar o poder e se tornar uma espécie de rei do crime Todo o contexto, os desenhos, a história é muito bem desenvolvida pelo Matt Wagner Mas não espere nada espetacular, mas sim um bom crossover Inclusive acima da média Se você analisar, a maioria dos crossovers eles deixam um pouco a desejar Obviamente tem crossovers que são interessantes, são legais Mas a maioria deles, elas são um pouco sofríveis e bem genéricas Já aqui nós temos uma história bem legal, escrita e desenhada pelo Matt Wagner Sombra tentando parar Grandel Obviamente tem algumas tramas secundárias ali que ajudam a enriquecer um pouco a trama Em relação aos extras, fica a desejar porque só traz algumas capas Olha só, acabou, não tem mais nada de extra Então eu vou deixar o link na descrição para quem queira adquirir esse material Que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota 8 O segundo e último volume que eu vou comentar é John Constantine Hellblazer, Demoníaco, volume 1, Terreno Perigoso Publicação encadernada pela editora Panini Comics, material em capa cartonada, papel LWC Compilando as edições 85 a 90 da série original do John Constantine Cerca de 164 páginas ao preço de R$24,90 Vocês estão vendo aqui os nomes Ed Campbell, Paul Jenkins e Sean Phillips Que são os quadrinistas que vão compor esse encadernado Vocês sabem que a Panini está lançando praticamente tudo do John Constantine Ou pelo menos está tentando, né? Lançou a primeira fase que é Origins, que é com o Jamie Delano Depois nós temos a fase Infernal com o Garfienes E agora nós começamos com o Demoníaco do Paul Jenkins Ela já terminou agora a do Peter Milligan Que encerra a passagem do John Constantine pelo selo vértigo Teve o Dwayne Deagle, entre outros Então a Panini realmente está fazendo um trabalho sensacional com relação ao Hellblazer Está lançando tudo do personagem em forma bem ordenada Seguindo uma ordem cronológica E trazendo uma história inédita para o Brasil Na verdade não só essa história, mas toda a fase do Paul Jenkins é inédita Basicamente nós temos aqui Assumindo os roteiros após a saída do Garfienes Ed Campbell, o mesmo desenhista de Do Inferno É aquela parceria foda que ele fez com Alan Moore Então ele seria o substituto do Garfienes Acontece que por questões editoriais Ele não aceita muito que, vamos dizer assim, censurem Ou que digam para ele que direcionamento ele deve seguir na publicação Ele acabou abandonando o título E Paul Jenkins é escalado para escrever essa história O interessante dela é o seguinte Ele cria um arco de histórias e deixa várias pontas soltas E quem finaliza praticamente esse arco O arco é finalizado, mas devido às pontas soltas Ela precisa ser finalizada pelo próprio Paul Jenkins Galera, o início dessa trama Ela é um tanto complicada Difícil de entender Diálogos arrastados Que parece que não leva a lugar nenhum Sabe? É muito prolixo E se você, na verdade, resumisse a história São quatro partes Em uma só você conseguiria contar essa história O Eddie Campbell coloca personagens que são desnecessários para a trama Ou seja, se vocês limarem eles da publicação Vocês conseguem ter um total compreendimento da história E nós temos o John Constantine Tendo que lidar com lendas urbanas Que estão simplesmente aparecendo e se concretizando na realidade Um dos personagens centrais dessa trama é o Dashwood Esse carinha aqui que é um fantasma E ele existiu de verdade Ele fundou o Clube do Inferno Sim, isso mesmo Lá na Inglaterra de décadas atrás Então é um cara que era acusado aí de usar o satanismo De magia negra Coisas um pouco ocultistas demais Para o gosto da sociedade contemporânea dele Então nós vamos ter essa história aí Regada de fantasmas, seres esquisitos Como esse gato aqui Humanoide Essa garota que não tem olhos Mas ela não é uma trama que prende a atenção do leitor Ainda que conte com a arte sensacional do Sean Phillips Ele tem um clima, cria um clima bem sombrio Coloca ângulos assim que deixam o leitor bem tenso Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês E eu particularmente não gostei do desenvolvimento da história A forma que o John Constantine resolve esse grande problema De impedir que as lendas urbanas se tornem realidade E depois nós vamos ter o Paul Jenkins assumindo os roteiros E indo para na Austrália Onde ele vai ter que lidar com aborígenes Essa trama vai tratar de lendas ou deuses míticos Que pertencem à cultura australiana Como uma cobra que teria tecido todos os rios Uma cobra gigantesca Que seria até venerada pela população ali dos aborígenes Então galera, nós vamos ter uma trama muito melhor desenvolvida Do que do Ed Campbell Paul Jenkins aqui, ele já chega com uma história ok Ainda mais considerando que ele pegou as sobras ali do Ed Campbell Tentando fechar as pontas que ele deixou em aberto E é uma trama legal Com o John Constantine Agindo de forma sempre cínica, sarcástica Lembrando os roteiros do Garfienes Principalmente quando envolve pessoas do mundo real Vamos dizer assim Com problemas mais do cotidiano Como um grupo de pessoas Que querem pegar as terras desses aborígenes Então ele precisa lidar com essas pessoas Além de que Ter que lidar com essa deusa cobra aí Que ele classifica até como uma deusa menor Então olha só Esses são os caras aqui Que querem tirar as terras dos aborígenes E eu gosto bastante Quando os roteiristas utilizam Esse lado aí de magia Satanismo Ocultismo Com coisas do dia a dia E não só essa coisa meio Vamos viver num mundo sobrenatural O John Constantine só fica nisso daí Eu gosto quando tem essa mescla Que é uma coisa que o Garfienes fez muito bem Então assim galera Se nós nos pautarmos pelo início da publicação Eu daria uma nota 6,5-7 do Eddie Campbell Mas tem uma considerável melhora Quando o Paul Jenkins assume os roteiros Daria até pra dar uma nota 7,5 Então eu vou dar aqui uma nota geral pra esse volume Nota 7, ok? Mas lembre-se que ele é o início da publicação Então se você pretende comprar essa fase do Paul Jenkins Que é uma fase elogiada pelos fãs Eu diria que vale a pena sim você comprar Pra não deixar um buraco na sua coleção Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Que tenha sido de alguma utilidade pra vocês Tentamos Até a próxima Tchau 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 Tchau